Se eu soubesse que eu acabaria no esgoto, eu teria ficado com o pagamento, é sério. O Sr. Taylor tem uma visão, pelo menos. Uma visão psicótica, limítrofe, mas ainda assim uma visão. Agora, sejamos honestos, estamos aqui porque sentimos falta da ação. Ah, é, tem razão, porque aqui embaixo tem muita ação, né? Parece que seu sonho virou realidade, Sr. Gator. Pelo visto, é uma compensação. Vamos dar uma chance. Ele ainda está respirando. Eu sou o último da Grande Nilda. Eu sou a visão final, o libertador da gestão. Eu sou a visão final. Eu sou... um assassin.